Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista e eu sou corretora de imóveis em Orlando e hoje eu vou apresentar para vocês uma casa single family home linda, maravilhosa aqui no condomínio Waterley da construtora The Aorton. Acompanha com a gente! Gente, essa aqui ó, é a planta North Heaven. Quando a gente chega aqui, tem esse, como que chama isso aqui? Uma varandinha, esse Porsche, né? Front Porsche, que é uma varandinha. E aí, quando você abre a porta, olha que lindo que é esse high ceiling, né? Aqui na entrada, ou seja, um pé direito alto, duplo, bem aqui no comecinho da casa, muito legal. Inclusive, John, mostra para eles, se você for ali, ó, em cima da porta, tem até uma janela, muito legal, né? Deixa essa sensação de amplitude bem aqui no comecinho da casa, gostei muito. Aí aqui a gente tem um closet, chique, né, Jonathan? Deixar casaco, sapato. Gostei das portas. É, as portas são bem altas, né? Gostei bastante dessa escada. O estilo da porta, tá vendo como ela... É, bem bonita. O acabamento dela. Aí aqui, ó, vamos lá, mostrar aqui primeiro, Jô. É uma sala de jantar formal. Com a decoração de 1800 e Guaraná com rolho. Gente, a gente achou a casa linda, mas a decoração tá meio antiga. Então, vocês não levem em consideração a decoração, que tá bem, tá bem antiga mesmo. Acho que eles aproveitaram essa decoração, Jonathan. É, tem gente que gosta, né? Não, é verdade. Tem gente que gosta de mais pesado. Aqui a gente é bem clean, né? Bem moderno, então a gente gosta de uma coisa mais moderna. Uma coisa que é legal, Jonathan, ó, você tem a opção de ir por aqui ou lá pelo corredor. O que a gente vai fazer agora? Ir pelo corredor. E depois a gente mostra esse detalhe aqui, que é a cozinha de apoio e sai lá na outra cozinha. Mas vamos voltar aqui. Ó, o que a gente tem aqui? Um lavabo, Dio. Mostra ali pra eles, por favor. A gente tem um lavabo também. Aqui. Tamanho bom, hein? Janela no lavabo, muito legal. Achei bonita a escada, Jonathan. E olha que legal, na escada também tem várias janelas ali, bem bonito. Deixa eu ver o que é essa porta aqui. Porta debaixo da escada, closet. Mostra lá, Jonathan. Você tá me mostrando. Please. E aí, chegando aqui, aí sim, open floor. Sala de TV, sala de jantar e cozinha. Então aqui, sala de TV, tamanho muito bom, um tamanho ótimo. E olha, gente, que cozinha enorme, muito grande, ó. Muito, muito boa mesmo. Eu gostei do granito, acho os armários bem escuros. Mas lembrando que vocês podem escolher as cores dos armários. Tem vários pacotes, tem branco, tem preto, tem marrom. Enfim, essa casa tá desse jeito, mas vocês podem escolher os armários brancos. Aqui é a cozinha de apoio que a gente falou. Então, tem a cozinha de apoio aqui. E aqui tem a laundry, Jonathan, ó. Laundry? É. Não, tá escrito laundry, ó. E tem as máquinas. Viu? Ó, e tem ali o espaço pras máquinas. Então é uma laundry. Deixa eu ver o que é essa porta aqui. Ah, essa porta é da garagem, Jonathan. É a que chega dos carros. Três, né? Três carros, olha. Legal, hein, Jonathan, que lá em casa não tá cabendo as bagunças na garagem. Tá precisando... A gente tem três e... Dois e meio. A gente tá precisando de ter os três. Nunca guardamos o carro na garagem. Nem o dia. Nem o dia que comprou o carro. Bom, vamos lá. Continuando aqui, então. A gente mostrou a cozinha pra vocês. Explicamos que o acabamento, vocês que vão escolher as cores, como vocês já sabem. Quem acompanha aqui o canal. E aqui agora, a sala de jantar. Né? Ficou colocada pra seis lugares. Tá um tamanho bom, né, Jo? Bastante luminosidade. Essas portas aqui, você pode sair lá pra área da piscina. A gente vai sair pela outra, porque eles estão pedindo pra não sair por aqui, senão vai tocar o alarme. Então, a gente não quer disparar o alarme agora. Jo, aqui ainda tem a pantry, né? A dispensa. Então, aqui ainda tem a dispensa. E aí, agora aqui, a gente vai na suíte master. Grande, hein, Jonathan? Bem grande. Ô, Jonathan, esses móveis aqui, tem muita gente que gosta, porque é assim, é colonial. É chique, é clássico. Jonathan, não ri. Gente, é que o Jonathan é terrível. Ele falou, Denise, pegaram a emprestada da época da rainha. Ah, Jonathan. Mas é que o Jonathan, ele faz piada de tudo, vocês já sabem. É colonial. E vamos lá. Ó, o walk-in closet, bem grande, hein, Jonathan? Gostei? Imenso. Muito bom. Ah, mas também uma casa dessa, grande, merece um walk-in closet desse. Olha essa suíte master. Não é por nada não, mas essa suíte master tem uma vista, né? Nossa, linda. A gente ia mostrar a vista pra eles, né, Jo? E aí, o banheiro da suíte master é muito grande também, Jonathan. Olha isso, ó. Olha, o dela tem aqui a parte de maquiagem, o dele. E aí, olha aqui, Jonathan. Quanto chuveiro? Quatro chuveiros, Jonathan? Ó, dois desse lado e dois desse. E você tá bem assim? Por mais, você não empate. Ah, só parte? É, tá maquiagem. Eu ponho toda coisa na nossa pia. Nossa pia é imensa, ainda vai na parte dele. Ainda pega as coisas dele também. E, mas, eu aposto que toda mulher faz isso. E aqui, ó, roupa de cama e toalha. E, toalete privado. Olha, Jonathan, com janela. Adoro janela no lavabo, no banheiro, no toalete. Em todo lugar, igual janela. Toalete privado, Jonathan. Já te ensinei. Agora, gente, olha a vista dessa casa. Olha, que coisa linda. Muito linda a vista, né? Dessa suíte master. Vamos lá fora mostrar? Essa parte? Já quero mostrar agora, antes de ir lá em cima. Então, a gente saindo aqui, ó. Nossa, é bem grande. Faz um L, Jonathan. Muito grande. Então, vamos mostrar aqui primeiro. Fica aí que eu vim aqui. Então, a gente tem um L coberto. Toda essa parte aqui. Mais essa aqui, tudo coberto. Olha que grande, Dio. Faltou até móveis aqui. Né? Super grande essa área coberta. E, claro, a bela piscina e spa foram colocados à parte, gente. Essa casa custa a partir de 600 mil dólares. 620, 650. Depende do lote, depende do acabamento. Fora a piscina. Então, a piscina, você vai pagar à parte. Porque piscina, cada um desenha de um jeito. Que é maior, que é menor. Que é com spa. Que é com spa champanhe. Então, sempre à parte. Mas, olha. E olha a vista, Jonathan. O legal é que as casas desse, dessa série. Ou seja, esse 4plan. É sempre com terreno grande, privado. Então, é muito bacana. Dio, mostra pra eles. E o preço já está incluído nesse lote. Porque é um lote especial. Porque é de fundo do lar. Exato. E além disso, já está incluso nesse preço. O preço do lote. E é muito legal, porque é grande o lote, né? Ou seja, 600 mil. Quanto que está a casa? 600 e? A partir... Tem uma de 620 de inventário sem piscina. Com terreno. Com terreno e com acabamento. Fora a piscina. 620 a gente tem uma. Tem de 650. E aí a piscina faz a parte, né? Agora, a gente vai lá em cima pra mostrar pra vocês. Porque o segundo andar é lindo e enorme, né, Dio? A gente quase se perdeu lá. Vamos lá conhecer. Deixar até o armário colonial. Vai na frente, Jonathan. Isso. Então, indo aqui pro segundo piso. Olha que legal, que na escada tem essas janelas, né? Ajuda muito pra trazer claridade. Eu amo casa clara. Então... Jonathan, você tá bem? Tá cansado da gravação, Jonathan? Não, meu braço tá doendo, porque eu não tô acostumado a segurar a câmera. Ai, oi, oi, tem ferrujado. Então, gente, ó. Quando a gente chega aqui no segundo piso, a gente tem esse loft, que eles fizeram um game room. Você pode fazer... Que loft, né? É imenso, né? E você pode fazer o que você quiser. Olha, fizeram um game room, mas pode ser sala de TV, cinema, o que mais, Jonathan? Você fala de mim, mas você tá... Precisa fazer exercício físico, Jonathan. Preciso trabalhar mais pra poder malhar, que eu não malho, porque eu só trabalho. Tá vendo? Então, eu tô calor. Vou sair de casa pensando que eu tô frio. Esquentou. Jonathan, o que mais dá pra fazer aqui no loft? Nada pra fazer uma sala de TV. Cinema, tudo, né? Tá, que lado da casa a gente vai começar? Olha aí, gente, peraí, Joe. Chega pra trás. Tá vendo aqui? A gente tem como vim desse lado. Tem dois quartos de cá. Ou desse lado. Vamos desse aqui primeiro? Isso parece trator, né? Ai, Jonathan, para de me tirar. Gente, ele é terrível. Você fechou a porta, mostra. Ah, é ar? Não precisa mostrar o ar. É ar? É. É, mas é ar, mas tem um... Ah, tem um espacinho aqui pra guardar... Guardar bagunça. Guardar bagunça. Gente, vocês têm um marido que tira vocês o tempo inteiro igual o meu? Vocês imaginam... Eu sofro bullying dentro de casa. Então, é verdade. Então, ó, vamos lá. Esse aqui é o quarto... É o segundo quarto que a gente tá mostrando. Essa casa aqui é de cinco quartos. Esse quarto é um Jack and Jill. É um Jack and Jill. Eles dividem um banheiro compartilhado, sai lá no outro quarto. Mas, ó, é legal. É grande e tem o closet, o walk-in closet. Bem grande esse quarto, hein, Jonathan? Muito grande. Aí aqui, gente, olha isso. Então, tem a pia que é só pra ele. E aí, ó, aqui fecha. Tá vendo? Viu? Aí essa parte aqui é comum. Jonathan, é a banheira, mas é uma banheirinha tão pequenininha. Banheirinha da canela. É uma banheirinha pra criança de dois anos. Olha isso, que banheira pequena, gente. Não sei por que isso. É pequena e tá facinho. É. E aí, aqui, ó, tem... Essa parte é comum, né? Banheira e o vaso. Aí, fecha aqui, ó. Essa parte aqui é do outro quarto. Entendeu? Quem chega pra vira e tranca a porta. Verdade. E aí, aqui, ó, tem a pia do outro quarto. Tem o loft, não. O walk-in closet do outro quarto. E aí, o outro quarto que a gente falou tanto. Nossa, mas puseram rosa. Tá até doendo meu olho. E eu tô de blusa rosa. Nesse rosa, tá pink o negócio. Como diz lá em Paço, se ornou aí, não. Olha esse sapato aqui, ó. Minha irmã ia gostar desse sapato aqui, ó. É uma cadeira que é um sapato, ó. A cara da minha irmã Aline. Que ela é perua, assim. Eu não sou, não. E eu tô de rosa hoje, só porque fazia tempo que eu não usava rosa. Bom, vamos voltar aqui. Vamos sair desse lado. E vamos ali do outro lado, que tem mais dois quartos. Jonathan, você para de me tirar nesse vídeo, que você tá acabando comigo. Bom, vamos ver aqui. Dois quartos pra usar aquele banheiro. Então, temos esse quarto aqui. Fala, Jonathan, alguma coisa. Alguma coisa? Tá bonito, tá grande, tá ótimo. Sam & Jack. Ah, não é. Tá escrito atrás do Sam. Ah, Sam. Eu pensei que você tava inventando alguma coisa. Não, olha aí, ó. Sam & Jack. Ai, Jonathan. Você vai falar que não é o Jack & Joe? Eu falei, de onde ele tirou esse nome? Não é o Jack & Joe. Eu pensei que você tava falando assim. É tipo um Sam & Jack, sabe assim, alguma coisa. Putz, o Jonathan tá inventando. Não. E aí, aqui é o banheiro que esse quarto vai usar, né? Duas pias. E aqui, o banheiro e a banheira. A gente tem um problema com a banheira, que é pequena. Mas eu gostei. Você gostou? Essa pessoa é um pouco mais pintada. Pelo menos, o idoso, né? É. Não é tão alta. Né? Só não dá pra tomar banho de banheiro. Agora, Joe, é legal que é o seguinte, tem uma pessoa escovando dente aí, a outra vem aqui, ó. Legal ter a porta dividindo, né? É. E aí, vamos mostrar o último quarto que falta a gente mostrar, que é super grande, gente. Essa planta é muito grande. Já tô até cansada. Não é? Parece um quarto, tipo, pra suíte. Não é. É um quarto, tipo, normal, mas muito grande. Walking closet. Bem grande. Tem a janela no closet. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, vocês viram? Aqui, essa aqui, né? Closet, Jonathan. Deixa eu acender a luz. É o closet, é. Não sei. Acende a luz aqui, deixa eu ver. Queimou? Queimou? Ai, ai, ai. Então, ó, o que a gente viu aqui em cima? Desse lado que a gente acabou de mostrar, dois quartos dividindo no banheiro. Desse outro lado aqui, dois quartos com banheiro compartilhado, que é o Jack and Jill. Lá embaixo, suíte master. Aqui ainda teve o loft, né? Aí lá embaixo a gente viu o suíte master e todo o restante da casa. Então, uma casa bem grande. Essa casa custa na faixa de uns 620, 650 mil dólares, fora a área da piscina. Aqui nesse condomínio, tem townhouse, tem bangalôs, a partir de 350 mil. Bangalô é aquela casa individual que tem garagem atrás. Pode ser de um piso, pode ser de dois pisos, né? O que mais, Jonathan, que tem aqui? Bangalôs, townhouse, as casas individuais começam em 450 mil. Tem outros modelos mais baratos do que esse. HOA desse condomínio para casas individuais 215, incluindo que eles cuidam da grama. O que mais, Jô? Vamos falar do Clubhouse! Clubhouse daqui é fenomenal. A gente vai passar a imagem para vocês que o Jonathan vai fazer com drone. Então, tem piscina estilo resort, tem área para as crianças brincarem, né? O splash pad para crianças. Tem academia, tem trilha para caminhada. Tem o que mais, Jonathan? Quadra de tênis, quadra de vôlei. Isso! Tem muita coisa, ou seja, é uma excelente... Três Clubhouse, um na fase 1, um na fase 2, que estão fazendo ainda o terceiro na terceira fase, que eles estão agora, que é a fase que a gente está vendendo. É um condomínio localizado em Winter Garden, da construtora de Aorton, Waterly. E se você gostou, quiser mais informações, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva! Sua inscrição é super importante para a gente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos. E até a próxima semana! Obrigada por assistir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho